Olá! Hoje vamos falar sobre algo que muita gente enfrenta em algum momento da vida, a candidíase. Primeiramente, vamos entender o que é a candidíase. Ela é uma infecção causada pelo crescimento excessivo do fungo cândida, que normalmente vive em nosso corpo em equilíbrio com outras bactérias. Mas, quando essa balança fica desequilibrada, a candidíase aparece, causando sintomas como coceira, vermelhidão ou ardência. As condições ideais para o crescimento excessivo da cândida incluem imunidade baixa e desequilíbrio na flora intestinal, permitindo que a cândida se espalhe. Prevenir problemas com a cândida envolve manter uma imunidade alta e cuidar da flora intestinal para promover o crescimento das bactérias benéficas. Pessoas com baixa imunidade estão mais suscetíveis à candidíase. Portanto, é crucial fortalecer o sistema imunológico para se proteger contra essa infecção. A candidíase pode se manifestar em diferentes partes do corpo, incluindo a boca, moniliase oral, também conhecida como sapinho, garganta, pele, unhas e genitais. Em situações extremas, a cândida pode entrar na corrente sanguínea, causar uma infecção generalizada, que pode ser fatal. Existem diversas causas para a candidíase, incluindo o uso de antibióticos, diabetes descontrolada, corticoides inalatórios, próteses dentárias, roupas apertadas e úmidas, higiene íntima inadequada, gravidez, relações sexuais e estresse crônico. É importante identificar e tratar esses fatores para prevenir futuras infecções. Agora, vamos à parte mais importante, os 7 remédios caseiros que vão te ajudar a eliminar a candidíase de vez. Primeiro remédio, banho de assento com barbatimão. Um remédio caseiro muito eficaz e barato para ajudar a tratar a candidíase genital é o banho de assento com barbatimão, uma planta rica em flavonoides, terpenos e taninos com ação antibacteriana, antifúngica e adstringente. Para o banho de assento, se utiliza apenas a casca do caule da árvore. Ingredientes 20 gramas de cascas de barbatimão seco e 1 litro de água. Modo de preparo Ferver a água com as cascas do barbatimão por 10 a 15 minutos. Tampar e deixar descansar até amornar. Coar e misturar com mais água para encher uma bacia. Após fazer a higiene íntima, sentar na bacia e fazer o banho de assento por 20 minutos. Uma vez ao dia. Segundo remédio Bochecho com barbatimão A casca de barbatimão também pode ser usada em bochechos para ajudar a combater a candidíase oral. Ingredientes Uma colher de sopa, cerca de 3 gramas, de cascas de barbatimão e 150 ml de água. Modo de preparo Ferver a água com as cascas do barbatimão por 10 a 15 minutos. Apagar o fogo e deixar tampado até esfriar. Coar e fazer bochechos de 2 a 3 vezes ao dia. Terceiro remédio Banho de assento com vinagre de maçã. O vinagre é um alimento rico em ácido gálico, lático e cítrico, compostos com propriedades antimicrobiana e anti-inflamatória, sendo uma importante opção para ajudar no tratamento da candidíase genital. Ingredientes Duas colheres de vinagre de maçã e 1 litro de água morna. Modo de preparo Diluir o vinagre na água morna e transferir a mistura para uma bacia. Após fazer a higiene íntima, sentar na bacia de água levemente morna e fazer o banho de assento por 20 minutos, uma vez por dia. Quarto remédio Própolis O própolis é uma resina rica em antioxidantes com propriedades bactericidas e antifúngicas que ajuda a fortalecer o sistema imunológico e combater a candidíase. Ingredientes 20 gotas de extrato de própolis e 1 colher de sopa de mel Modo de preparo Diluir o extrato de própolis no mel e tomar uma vez ao dia por 20 a 30 dias para fortalecer o sistema imunológico e ajudar a combater a candidíase. Quinto remédio Banho de assento com chá de camomila O chá de camomila tem ação antimicrobiana, anti-inflamatória e antifúngica, sendo ótima para auxiliar no tratamento e diminuir os sintomas da candidíase genital, como coceira e ardência. Ingredientes 3 colheres de sopa de flores de camomila seca e 1 litro de água Modo de preparo Ferver a água, apagar o fogo e acrescentar as flores de camomila. Tampar e deixar repousar por 10 minutos. Coar e misturar com mais água para encher uma bacia. Após fazer a higiene íntima, sentar na bacia e fazer o banho de assento por 20 minutos, uma vez ao dia. Outra opção é enxaguar a região íntima uma vez ao dia. Sexto remédio Caseiro Pomada de óleo de coco e tea tree O óleo de coco é um alimento rico em ácido láurico e caprílico com potente ação antifúngica e antimicrobiana, ajudando a combater a candidíase genital. Já o óleo essencial de tea tree, também conhecido como melaleuca, é uma planta com potente ação antibacteriana e antifúngica, que diminui a proliferação dos fungos, ajudando no tratamento da candidíase. Ingredientes Uma colher de sopa de óleo de coco e duas gotas de óleo essencial de tea tree. Modo de preparo Lavar bem as mãos Em uma vasilha, misturar o óleo de coco e o óleo essencial de tea tree com uma colher e aplicar na região íntima uma vez por dia, por até cinco dias. Sétimo remédio Banho de assento com bicarbonato de sódio O bicarbonato de sódio é uma substância química natural com pH alcalino, podendo ser usado em banhos de assento para ajudar a diminuir a acidez região íntima feminina, o que dificulta o crescimento e a proliferação do fungo cândida e ajuda a aliviar os sintomas de coceira e irritação da candidíase. Ingredientes Seis colheres de sopa de bicarbonato de sódio e três litros de água morna. Modo de preparo Diluir o bicarbonato de sódio na água morna e transferir a mistura para uma bacia E após fazer a higiene íntima, sentar na bacia e fazer o banho de assento por 20 minutos, duas vezes por dia, até aliviarem os sintomas. Atenção! Antes de utilizar qualquer um dos remédios caseiros passados, consulte um profissional de saúde para garantir que é um tratamento adequado para você, principalmente mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Esperamos que essas dicas tenham sido úteis para vocês e que possam se livrar da candidíase de uma vez por todas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu gostei e ativar o sininho para sempre ficar por dentro do melhor da medicina natural. Não esquece de deixar um comentário contando de que cidade e estado você é. Me diz, você já teve candidíase? Ou foi um dos sortudos que nunca sofreu com a visita da cândida? Também compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares para que todos possam viver livres desse incômodo. Fiquem ligados para mais conteúdo incrível sobre saúde e bem-estar. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!